Música Muito bem, voltamos com o programa Cidade em Ação, como eu prometi. Ao meu lado o professor Aparecido Marreira, famoso mestre Marreira, quanto tempo! Bom dia, tudo bem, tudo bom? É um prazer recebê-la agora que você faz parte também da Secretaria Municipal de Esportes, no projeto Taixin Chuan. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio e você que vai falar sobre o dia do desafio, que você trouxe até o cartaz para falar. Mas antes, deixa eu só dar um abraço aqui, eu preciso dar um abraço para uma pessoa, rapaz, que assiste o meu programa, eu acho que está assistindo pela primeira vez hoje, viu? O nome dela é Maria Quirino da Silva. Tudo bem, Maria? Um beijo para você, viu, querida? A Maria que faz unha, faz unha lá da Adriana Cuenca, um abraço para a Adriana também, toda a família lá, viu? E a Maria está fazendo unha lá e assistindo a BNTV com a gente. Aí, que legal, né? Legal, legal. Um abração para você, viu? Muito bom. Bom, o professor Marreira está conosco aqui, o pessoal acompanhando pelo Facebook, já havia falado que você estaria conosco aqui. Você veio nos falar sobre esse dia do desafio, né, Marreira? Você pode explicar para nós o que seria esse dia do desafio? Quer mostrar o cartaz para o pessoal lá? Vamos lá, então, Abner. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui na BNTV e divulgar isso aos telespectadores. Sabe que as nossas portas sempre estão abertas para você e precisamos voltar com o nosso programa lá de Itaixi, né? Gente, eu estou aqui em nome da Secretaria Municipal de Esportes porque nós estamos coordenando o dia do desafio aqui na cidade. E é assim, todo ano, na última quarta-feira do mês de maio, acontece o dia do desafio. Isso é um evento mundial, é um evento que se torna uma campanha mundial em prol da adoção de hábitos saudáveis, de uma vida ativa, de exercícios, de prática regular, de atividade física. Então, como é que funciona esse dia? O dia do desafio é uma competição ligável entre cidades e envolve a sua população. Então, compete nós, nós da Secretaria, mobilizamos as escolas estaduais, municipais, as escolas particulares, empresas, lojas e agora a população, você que está em casa também, para fazer pelo menos 15 minutos de ginástica, atividade física, para registrar, para registrar a sua participação nesse dia. Vai filmar com o celular, como que é? Sim, agora a gente tem as redes sociais ao nosso favor. Então, a gente pode tirar selfie, foto e já mandar direto ou ligar para o telefone da Secretaria, que eu vou passar para vocês, informando a participação. Nós estamos aí com professores em algumas empresas, tem empresas que já tem a ginástica laboral. Você em casa pode fazer caminhada, pode fazer exercício de alongamento, pode andar de bicicleta, pode praticar o esporte que gosta ou se já frequenta a academia. As academias estão com a gente, vão estar registrando a participação dos seus alunos durante o dia. Então, a somatória de tudo isso vai dar uma pontuação para a cidade. Depois vai sair o resultado nas redes sociais. E nós vamos competir com alguma cidade ou não? Então, esse ano, veja bem, é bom entenderem que quem organiza isso no continente é assim, é o SESC. Tem o SESC regional, o SESC que faz o sorteio eletrônico. E nós fomos sorteados com uma cidade da Venezuela, gente. Uma cidade da Venezuela chamada Guacará. É pela quantidade de habitantes? Do estado de Carabobo, da Venezuela. É pela quantidade de habitantes que são? Sim. Eles fazem um controle muito legal. Eles veem, por exemplo, são cidades do mesmo porte. Varia um pouco. Então, por exemplo, de 100 a 150 mil habitantes. Então, a gente pegou a cidade de Guacará tem quase 150 mil habitantes. É um pouco maior que a gente. Então, elas vão ter que correr bastante aqui. Tem que correr. Mas é pelo índice, né? Pelo índice. É referente a... É um cálculo matemático que faz referente ao número de habitantes lá, né? Então, por exemplo, Ourinhos 106, o outro 100... Isso não flui muito. O importante é a mobilização, tá? Ourinhos sempre participa. Ourinhos, ele tem... Nós temos uma tradição em esporte, práticas de saúde. Veja bem que Ourinhos é uma das cidades que mais tem academias de ginástica, Academias de Saúde nas praças. E é legal isso. Aí já vem sendo investido há muito tempo. Então, tem muitos locais para você caminhar, para você fazer seu exercício. E Ourinhos sempre ganha. Uma vez, eu lembro que há alguns anos, eu sempre também trabalhei, sempre fiz na minha academia, nos meus grupos de ginástica, eu contribuí com informações, reuni. Agora eu estou na coordenação do dia do desafio, lá pela Secretaria de Esportes. Então, agora eu estou vendo como é que é. Eu não quero pecar na falta de divulgação. Agradeço mais uma vez aqui, estou aqui na BMTV, levando para você isso daí, essa informação, para em casa fazer, ou então ir na praça. Posso falar? Pode. Teremos uma ginástica na Praça Melo Peixoto, às 8 horas da manhã, nessa quarta-feira. Vai ser Tai Chi Chuan, alongamento. Então, 8 horas da manhã. 9 horas, já vai ter uma zumba. Então, quem quiser fazer uma atividade... Começa às 8 da manhã. 8 da manhã, Tai Chi Chuan. Na Praça Melo Peixoto, tá. Aí, 9 horas, o comércio está abrindo, já tem uma ginástica lá, uma zumba lá, que o pessoal vai fazer uma... Já chega animado. É, animado lá. E depois nós reunimos professores das academias, às 19 horas, e eles vão fazer uma grande aula show, com ginástica, ginástica livre. Eu ainda, inclusive, vou terminar com o Tai Chi para relaxar, porque esse pessoal vai estar... Vai rebentar. É, rebentar. Então... Às 19 horas. 19 horas. Então, é das 8 da manhã até o dia inteiro. Sim, sim. Então, essas duas atividades na praça, essa das 8 da manhã, 9 horas da manhã, e 19 horas, que é essa que vai ser... Então, é umas 8, umas 9, e depois às 19. Às 19. Então, durante o dia não tem nada, é só para saber. Sim, não, durante o dia vai estar acontecendo nas escolas, nas empresas, cada um no seu horário, na rua em casa. Na rua em casa, quem quiser participar. Lá mesmo no Monstrinho vai estar tendo jogos, os professores, nós professores de artes marciais, o Karate, o Judo, o Kung Fu, nós vamos estar fazendo uma atividade com as crianças. Então, todos os professores estarão mobilizados. Inclusive, nós teremos a participação da faculdade, da Educação Física, da Estácio, que vai estar colaborando. Então, é legal. Gente, só falta mesmo a participação de vocês. E é um dia legal, porque a proposta é a melhor possível. É saúde. Com certeza. E é claro que nós temos que levar o nome de Ourinhos aí, né? Vamos disputar com a cidade lá da Venezuela, e vamos fazer bonito, hein, gente? Ah, Bneira, interessante que a gente fala assim, competição. Falaram assim, eu fui o responsável pela inscrição de Ourinhos. Aí, fui lá fazer a inscrição. Eu te podia escolher duas. Competir com uma cidade, ou competir com você mesmo. Aí, eu que já sou professor e já sei como que é o valor da competição, porque é assim, quando você está competindo, peraí, vamos lá, vamos agitar, vamos lá, vamos ganhar. O incentivo é maior, né? Entendeu? Então, é uma competição. Mas lembrando que todos ganham, tá? Na verdade, assim, todos ganham no sentido de que quem mais mobiliza a sua população, a cidade que mais mobiliza, ela vai ganhar, claro, o que mais mobiliza. Mas todos vão ganhar em quê? Justamente nessa divulgação da atividade física regular, que é tão necessária hoje, e a gente vê aí quão importante é você ter uma vida ativa, hábitos saudáveis de diário, caminhada, fazer sua ginástica, para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. Muito bem, professor. Tá bom? É isso aí. Antes de você, você não vai embora já não, viu? Eu vou passar a segunda parte da matéria lá da quermessa que aconteceu na Vila de Lom, lá do Frei Luiz Tirloni, viu? Lá na Paróca Santo Antônio. Queria que você ficasse comigo aqui. Daqui a pouco nós vamos passar o telefone da Secretaria, para o pessoal que vai participar do Dia do Desafio, que tem que mandar a foto lá para validar, né? Tem, eu quero passar para vocês, é. Tem o WhatsApp, tem o hashtag Dia do Desafio Rins, tem o Face. Daqui a pouquinho você vai passar, então. Vamos ver a segunda parte da matéria, da quermessa lá na Paróca Santo Antônio, que foi sábado lá, sexto sábado, né, Joana? E foi um sucesso, rapaz. Vamos para lá. Roda lá. Tudo bem? Qual o nome dessa menina linda? Sofia. Ei, tudo bem? Tudo. Esperança do carro? Opa, se Deus quiser. A bota saiu aqui, você está pertinho, cara. Estamos pertinho, né? Saiu. Quantas cartelas comprou? Cinco. Cinco cartelas. Todo mundo vai marcar para você, evidentemente. Ah, é. A família inteira. A família inteira está marcando. Acho que é importante também a palavra da mulher. Investimento em gente, ajudando a paróquia, comprando e ajudando o próximo, né? Com certeza, tem que ajudar o outro, né? Tudo bem com você? Oi? Ela está pensando, hein, Joana? Qual o teu nome? Vamos fazer uma transformação, esse garoto mais ou menos, para aquela moça linda, Patrícia Capato, que sempre fala da Madame G. E ela está aqui, a Ana Paula. E nós vamos pegá-la de surpresa. Alô? Ô, amiga, tudo bem? Tudo. Não é aquela loira linda, mas é o moreno mais ou menos. Ô! Fala um pouquinho a importância do evento em si. Ah, todo evento é importante, né? Para a nossa cidade, né? Tanto para o comércio, tudo que é em prol de a gente ajudar, é válido. E você fazendo baita premiação lá. Com certeza. Sempre a Madame G, ela gosta de participar desse tipo de evento. Veio nos dois dias ou só hoje? Nos dois dias. A esperança do carro? Ô, com certeza. Se sair o carro, o que você vai dar uma volta com a Patrícia? Ô, com certeza. Fala um beijo para ela, porque ela te admira muito. Ô, com certeza. Um beijo, minha amiga linda. Qualidade, preço e tudo mais tem na... Madame G, a loja que veste você. Veste você é o nosso slogan. Madame G e a BNTB sempre levando o melhor apiolins para... Você. Fantástico, hein? Vamos lá. Só perguntar, casado ou namora? Casado. Graças a Deus, eu também, hein? Minha mulher está me vigiando. Sou mulher de vigia? Vigia bastante. Ciumenta? Ciumenta. Mas isso é bom ou para mim é ruim? Isso é bom ou é... Ah, é bom, é bom. É sinal que gosta. É verdade? É, é verdade. Mas você é ciumenta? Sou bastante também. Olha. Tem filhos? Tenho uma menina de 7 anos. Cadê a menina? Está na casa da sogra. Ah, agora vem para namorar. Ah, depois daqui é só namorar. Esperança do Bingão. Ah, eu quero buscar o carro hoje, né? Já tem carro? Tem um carro, mas eu quero mais um. Mais um? Precisa do teu? Ah, precisa, né? Boa sorte, parabéns. Boa noite. Qual é o teu nome? Gabriela. Quem vai ganhar o carro? Fala eu. Eu. Ela? Tudo bem, pai? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Expectativa do carro? Muita, muita. A expectativa é grande. Vamos levar esse carro para casa. Olha, tem muita gente querendo o carro. Ele ganhando ou você ganhando? Está tudo em casa. Está tudo em casa. Você acha da importância do evento? Ah, é muito legal, né? Reúne a comunidade, né? É um momento de descontração, diversão. Muito legal. Qual é o teu nome? Mariana. Quem vai ganhar o carro? Sei. Quem ganha o carro é você, menina muito linda, criança, família, todo mundo envolvido aqui na paroca, aqui. Olha lá. Grandiosa KMS, dois dias de festa, muita prevenção. É gente investir em gente e, claro, a gente gosta disso. Tudo bem? Tudo bem, e você? Cadê o pingão? Está aí? O pingão está aqui, ó. Dois pingão. Mostra para nós. Dois? Dois pingão que eu vou ganhar hoje esse carro para me levar para minha casa. Você veio os dois dias? Vim os dois dias. Hoje você, eu vou fazer um pacto com você, vou fazer um pacto. Se você ganhar o carro, você me deixa dar uma volta. Deixa, você vai me levar para casa. Nós vamos andar junto com a BNTV. Aham, nós, todo mundo. Obrigada. Boa noite, teu nome? Miriam. Miriam, aposentada? Não. Está trabalhando? Estou. Qual o ramo? Comércio. Bom, cadê o pingão? Já comprou ou vai comprar? Já comprei. Já comprou? Vai ganhar? Com certeza. Eu acho que aqui essa mesa, essa mesa, essa mesa vai ganhar o quê? Pequês, pequês. Vai ganhar o quê? O carro já está aqui. Como é teu nome, menina bonita? Laura. Quem vai ganhar o carro? Eu. Vai ficar para você ou vai dar para mamãe e para papai? Os dois. E aí? Coisa linda, hein? Expectativa do carro. Ótimo. Está aqui já o prêmio nessa mesa aqui. Vamos buscar? Lógico, lógico. Hoje é nosso. Hoje é nosso. Quer dizer que se ganhar é do papai e da mamãe? Aham. Opa, é nóis. Vamos embora. Todo mundo querendo ganhar. 17 anos de peça. Canal 22, CBN TV. A nossa diferença é você. Meu querido, mais um ano. 17 anos de peça. Uma pergunta minha. Quanto tempo faz para você apresentar? Aqui. Aqui 13 anos. 13 anos? 13 anos. Você é uma base. Sempre essa população de gente aumenta? Ah, cada ano aumenta mais porque o prêmio é bom. E o pessoal que vem é um pessoal muito educado, um pessoal que realmente gosta de festa. E a gente fica muito feliz de poder interagir com esse pessoal. Eles participarem com a gente também. Isso que é muito importante. E você, de uma forma muito simpática, de 13 anos aqui, a população acostuma com o locutor, né? Ah, com certeza. Quando a gente fala que vai estar na festa, as pessoas falam, ah, o Marcos vai estar lá. Não, sim. Porque é meu jeito de fazer isso. Eu não faço isso para me agradecer e para ser melhor que ninguém. Cada um tem seu estilo de trabalhar e eu tenho meu estilo que é esse. E graças a Deus amanhã eu vou estar lá na Fusca, na festa para a Santa Casa também. E assim a gente vai rodando. Tem festa até dezembro, se Deus quiser. Uma rima para a BNTV, canal 22, o melhor de orinhas para você agora. Aô, a BNTV, todo mundo vê você. Ei, Marcos Elias, dispensa comentários. Agora eu vou chamar a Jona para a gente terminar essa matéria. Mas que fantástica. É gente vestida em gente. Parabéns à paróquia, parabéns ao Frey, parabéns a todos os envolvidos, a todos os patrocinadores. Enfim, pessoal, a Fiat do carro. Enfim, todo mundo que doou um pouquinho, doou um montão. E no entanto, é esse tanto de coração bom. Investimento em gente. É isso que a gente cobra constantemente. Parabéns e parabéns a você, Abra Tinello. Que mais um ano, quinto ano consecutivo. Que o canal 22, hoje, com a imagem da minha querida Joana. Levando tudo dessa festa. 17 anos da paróquia aqui na Vila de Irão. Com muito amor para você. Aliás, a BNTV sempre leva o melhor de ourinhos para você. Sabe por quê? A nossa essência é você. O que é o Gera hoje de manhã? Saiu lá você falando com o Gera. Mas não tem problema não. O Gera é nosso amigo também. Você esteve lá falando no Dia do Desafio? Nós estamos divulgando nas rádios, nas emissoras de rádio. Gente, é importante. Todos precisam saber sobre esse dia, essa competição, essa disputa entre cidades, que mobiliza as populações em prol da atividade física. Mostra mais uma vez o cartão, esse pessoal de casa. Vamos passar o telefone da Secretaria, o pessoal ligar. O tema desse ano, olha que interessante. Eu acho bacana. Você mexe, eu o mundo mexe junto. Você viu aqui no cartão? Você mexe, eu o mundo mexe junto. Existe um... Esse Dia do Desafio, ele existe desde 1995. Então, ele começou com alguma cidade, foi uma brincadeira, começou nos Estados Unidos e aí espalhou. Hoje, Estados Unidos, América Central e América do Sul, são 49 países. Eu sei que são muitos países que participam. Eu pesquisei na internet, até o ano passado, quase 50 milhões de pessoas estavam envolvidas. Uma pessoa, neste dia... É fantástico. Fantástico, é muito bacana. Aliás, a gente tem que aproveitar para alertar sobre um mal silencioso que está pegando muita gente. No Brasil aumentou demais, que é a obesidade, gente. Obesidade. E o sedentarismo, né? Ora, se você não pratica atividade física, a probabilidade de você engordar muito é maior, né? E hoje, a quantidade de brasileiros obesos que tem... Cresceu muito, isso eu falo para vocês, e a obesidade, você sabe que traz aí diversos males, né? A diabetes é um deles, né? O diabetes, né? São as doenças crônicas não transmissíveis, né? É, que são as... Mas, enfim, vamos se ligar, está dado o recado dia 31, então. 31. E olha, gente, como é que vocês fazem para participar? É importante... É importante... Aliás, como é que vocês fazem para registrar a participação? Lembrando que, né, a Secretaria Municipal, ela está se empenhando realmente em que a população toda, em sua maioria, pelo menos, participe. Só confirmando, já falei, empresas, escolas, isso já está fechado, o pessoal vai participar mesmo. Mas o pessoal em casa também, ou procure as atividades nas praças que nós estaremos realizando, ou faça uma atividade e ligue para a gente. Então, o telefone, posso passar? Claro. É o 3322-5776, é o telefone lá da Secretaria de Esportes, lá no Monstrinho. E esse outro aqui? 3322-5776. Mas esse ano a gente tem um WhatsApp, você pode estar mandando um selfie, uma foto, que a gente até prefere... Que é mais fácil, né? A gente só salva e já coloca na página. Isso, é. Anotem aí, é 99744-1685. Repetindo. 99744-1685. E também, hashtag, dia do desafio Ourinhos, ó. Dia do desafio Ourinhos. Dia do desafio Ourinhos, o que é a página? Ou é a hashtag? Não, é a hashtag. A hashtag, dia do desafio Ourinhos, tá. Tira a foto e posta e põe essa hashtag. E a página, se vocês quiserem curtir, a gente já está colocando informações lá. Dia do desafio Ourinhos, é só, acho que, digitar isso aí, né? Aí curte a página, vai receber as informações. Legal. Então é isso, gente. Vamos dar um abraço para o amigo Lê e para o prefeito Lucas Pocay também, que você está fazendo um trabalho na secretaria agora. Isso é bacana, né? O Lucas, ele é um prefeito jovem, ele é muito ligado aos esportes. Nós estamos sempre jogando bola lá. Quer ver o prefeito no final de semana? Está lá fazendo um pouco do seu esporte. Eu sei que é uma correria durante a semana, mas não esquece de fazer a sua prática esportiva. Isso é importante. Ele tem incentivado bastante. A gente realmente tem, inclusive lembrando, gente, ainda tem muitas inscrições abertas lá na Secretaria Municipal de Esporte. São muitas modalidades para as crianças, para os jovens, para os adultos. Procurem a gente lá, tá? E tem novidade, tem cursos novos lá. Legal. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo. Muito obrigado, Lê, pela sua participação aqui no Zap Zap. Hashtag é a página? Não, Lê. Hashtag é para você tirar a foto e colocar lá. Hashtag é o dia do desafio. É. É que o Lê, o Tico e o Teco dele não se entendem muito bem, sabe? É, dia do desafio, Lê. É. O Lê está assim, Lê de Leandro. Não, nosso amigo Lê. Bom, gente, nós vamos para um pequeno intervalo. Marreira, bom te ver. Obrigado, gente, obrigado. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje, tá bom? E eu mais ainda. Eu sou muito querido. Obrigado. Vamos para o intervalo, gente. Daqui a pouco nós temos o que? Novidade, Joninha? O que nós vamos passar depois do intervalo? Você me deixa louco. Matéria da FAP? Isso mesmo. Vamos ver como que está a FAP. Está quase tudo pronto lá. E sexta-feira começa. Olha só, está aí já, gente. Quatro dias para começar aqui com a 51ª FAP e com muitas novidades. Já já estou de volta. Espera você. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho